Salve pessoal, beleza? Ferrez, passando por aqui para dizer desse plano de abertura geral aí, esse plano em quatro etapas que anunciou hoje e eu vou dar aí meu ponto de vista, como sempre, certo? Vocês se inscrevam no canal, compartilhem aí, digitem o que vocês pensam também, que é importante para esse canal sempre, eu sempre leio todos os comentários e às vezes eu tenho tempo de responder 20, 30 de uma vez, então vou respondendo, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, as notícias dessa abertura não me deixa contente, ao mesmo tempo tem muita família passando necessidade, a gente está aqui do lado da Zona Sul de São Paulo, eu tenho a ONG Interferência, que é um trabalho comunitário que a gente tem aqui na Quebrada e a gente sabe muito da necessidade que não só a família das pessoas que estudam lá estão precisando, que a gente está no Jardim Comercial ali e com o fechamento do CCA, que era um centro de ajuda dentro da Quebrada do Jardim Comercial, que inclusive foi uma das outras coisas que fecharam depois desse governo maldito ter entrado e o que contribuiu muito para essas crianças não terem mais onde ficar, então ficou muito mais gente esperando vaga agora na Interferência, certo? E a gente está com a Interferência seguindo fechado pelas recomendações aí da OMS e tudo que a gente obedece, então a gente está fechado lá e o que a gente está fazendo? A gente está só fazendo a distribuição das cestas básicas e agora de um cupom que a gente conseguiu com a parceria do Projeto Sonhar, a gente conseguiu um cupom aí com valor para as famílias também, mas tudo isso ainda é pouco, tá ligado? Perante toda a necessidade do povo, você vê pipocando em várias regiões aí, as pessoas já estão há 70 dias paradas, muita gente sem emprego porque já estava desempregada, mas fazia um bico na rua e tal e ficou impossibilitado de trabalhar até pelo fechamento dos comércios. Mas o que acontece, rapaz, eu sou contra a abertura desse jeito que está fazendo, tá ligado? Eu anotei alguns dados aqui, nós temos 419.340 casos no Brasil inteiro, certo? 25.945 mortes, isso é o que é oficial, né? 192 mil pessoas recuperando, certo? Mas qual o número real sem testes, né? Porque a gente não vê o teste em lugar nenhum, tá ligado? É muito difícil ver esse teste. A gente tem hoje aí, na Grande São Paulo, 87,6% dos leitos ocupados, tá ligado? Com 89 mil casos confirmados e tal e 6.712 mortes em São Paulo, certo? Os hospitais municipais já estão ocupados aí, a UTI já está em 91%, tá? Oscila entre 89 e 91%. Então assim, eu acabei de fazer meu teste, teste, ele deu negativo, ainda bem, saí de lá aliviado. É muito ruim você ficar na fila de teste pra poder ver, mas como eu trabalho em comunidade, eu sempre tô levando cesta, sempre tô em contato com pais e crianças, o certo é a gente também fazer o teste, né? Pra poder até não transmitir pra ninguém, pra poder não piorar o estado das coisas, então tô aliviado nisso. Mas eu entendo que muita gente não tem condição, nem estrutura, nem sabe como fazer o teste também, né? E além do mais que esse teste rápido só serve pras transmissões que você já teve 14 dias em diante, 13 dias em diante. Não é um teste que você pegar hoje, por exemplo, você não vai saber se você tem ou não, tá bom? Agora, esse vídeo é principalmente sobre a abertura do comércio. Eu tenho a loja da Ondaçu ali, tenho meus parceiros que trabalham, né? As parcerias que a gente tem dentro do comércio, e embora eu entenda que a comunidade também costurizou pra gente, a gente tá fazendo as máscaras e tudo, estamos atendendo pelo correio, mas eu não vou abrir a loja rápido. Eu não vou abrir nesse momento, eu não vou expor os meus parceiros, os meus funcionários, os meus amigos, né? Eu tenho uma relação de amizade com todos eles, então eu não vou abrir. Eu não vou expor ali o Davi, a família dele, a ficar num balcão que muitas vezes, quando eu tô na loja, só pra entregar a mercadoria do lado de fora, ou muitas vezes quando a gente tá lá pra poder separar o correio, os caras tão brigando pra poder entrar na loja. Com os portões fechados, os caras chegam sem máscara, muitos caras dizem, ó, mano, eu vou entrar, vou experimentar a roupa. Falaram, não, irmão, aqui você não vai entrar pra experimentar a roupa, não. Aqui você não vai entrar pra experimentar a roupa. Nós estamos falando de boca, nós viemos te entregar só o produto. Não, eu quero entrar, tal. Ou seja, é difícil essa compreensão. A gente tem relatos aí de outros comércios que saíram brigas, teve gente que já morreu baleada porque o cara quis entrar sem a máscara, esse empresário idiota, aí acabou atirando na menina, a menina faleceu, certo? Então a gente tem casos estarrecedores. Eu vou expor, eu não gostaria de estar exposto lá, eu vou expor meu funcionário? Sinto muito, eu não vou expor. Tá bom? A mesma coisa na ONG Interferência. Nós não vamos expor os funcionários, os parceiros, os amigos na ONG Interferência. Até porque se eu colocar 100 crianças lá dentro pra almoçar, que garantia eu tenho que uma não pode infectar a outra e elas saírem de lá pior? Voltarem pra casa e infectar os pais. Dessa forma que tá feito o plano, eu não concordo. Tá claro que houve uma pressão do comércio, tá claro que houve uma pressão principalmente da rede ali que pertence aos shoppings, porque se liberou os shopping centers, mas não se liberou as praças públicas. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi liberar um lugar fechado, com ar-condicionado e tudo tumultuado e não liberar um lugar aberto que as pessoas podem passar por lá. Eu realmente não dá pra entender. Acho que as praças públicas não tem poder de pressão, né? De pressão política. Então assim, eu realmente não tô à vontade nisso. Quando vem muita gente criticar o Covas ou o Dória, por mais que eu não goste, tá ligado? Dos dois, eu falo, mano, mas os caras tão tentando minimizar perante esse inferno todo. Podiam ter feito muito mais? Podiam. Podiam ter sido, essa coisa do rodízio foi ridícula, certo? Tem alternativas que eles podiam tá buscando, também não buscaram, mas, rapa, na moral, não tem como voltar o comércio nessa loucura. Hoje veio um monte de gente me procurar, falava, não, vou abrir segunda, vou abrir segunda, é pra abrir segunda, não é todo mundo desinformado. Por quê? Porque o negócio passa algo que não é verdadeiro, certo? O negócio passa, são quatro estágios. Tem cara perguntando de academia, vou abrir academia já segunda. Falei, caralho, o bagulho tá no quarto estágio, você vai abrir segunda? É muito difícil. Lidar com a informação das pessoas é muito complicado. Tem muitos comércios abrindo já no desbaratino. Eu entendo que as pessoas precisam comer. Eu vou falar de novo, eu também sou comerciante. Eu também vivo do meu comércio. Eu não vivo de vender livro, certo? Eu vivo de vender as roupas que a gente vende há 21 anos que eu vivo. Mas eu não vou pôr nenhuma família em risco abrindo a loja na data que eles determinaram. Sinto muito. Quem quiser, continue comprando pelo correio. Agradeço, vocês estão se mantendo fiéis à marca. Quem quiser marcar na loja pra ir buscar ali, ele entregar no portão, vocês entendem que ele também tem filhos e eu não vou colocar os filhos dele, nem assim como a minha filha, em risco nesse momento. Nem vou colocar os meus clientes. Os meus clientes, a maioria dos meus clientes são meus amigos e amigas. E eu não acho certo abrir a loja, um cara entrar, o outro passar, for no provador se contaminar, sabe? Dessa forma. A gente não tem um medidor de temperatura, não tem o que é uma higienização que a gente possa contratar profissional pra poder fazer na loja. Não tem dinheiro também pra isso, não tem informação pra fazer isso certo. Ou seja, tudo no Brasil é a moda caralho. Tudo faz de qualquer jeito. Então vamos abrir o bagulho, vamos abrir, aí pôs algumas regras e depois até se avisou que talvez há um retrocesso. Vai haver retrocesso. Pelos números de contaminação que a gente tem, né? Pelos números de pessoas que não têm informação, que não sabem que pegar o dinheiro você tem que depois lavar as mãos novamente, que você pegou um cartão de crédito, você tem que passar um álcool. Não tem, as pessoas não têm noção que você tem que pegar uma sacola e lavar antes de deixar dentro de casa, sabe? É muito difícil. Então, da minha parte, a minha opinião é essa. O comércio é meu também, eu que decido junto com eles e a gente vai segurar essa bronca. Já seguramos 70 dias, segura mais um pouco, tá ligado? Nós vamos segurar, nós vamos fazer dessa forma, continuar vendendo pelo site, continuar atendendo vocês quando é entrega lá pra poder receber lá na loja, mas nós não vamos abrir. E a ONG Interferência também não. Vou conversar com a minha diretoria, eles vão ver esse vídeo, que eu vou mandar pelo vídeo também já, né? A decisão, porque eu sou zica mesmo, mano. Já bato o pé e vai ter... É claro que eu quero deixar muito claro isso. Eu não tenho como pôr uma pessoa de 60 anos, 58 anos de idade, pra cozinhar pras crianças, fazer o almoço delas e, de repente, essa pessoa correr o risco de pegar essa doença, tá ligado? Assim como eu não posso correr o risco de passar essas crianças pra dentro do portão e elas também pegaram essa doença dessa forma. Então, dessa forma não vai ser feita. Eu vou continuar com o trabalho social que nós estamos fazendo. A distribuição das cestas básicas, certo? A distribuição da alimentação que nós estamos fazendo. Talvez, num segundo momento, a gente abra a instituição para as pessoas poderem almoçar lá dentro, que é o que a gente queria fazer desde o começo, né? Antes dessa... Durante essa pandemia era abrir e fazer isso. Então, a gente pode achar uma norma, um jeito de fazer isso, porque a gente entende que essas crianças também não têm alimentação em casa, muitas vezes. Então, a gente pode abrir e fazer um estado de emergência daqui a algumas semanas, porque a gente tá vendo que tá ficando muito difícil pras famílias, tá ficando muito difícil mesmo se alimentar. Elas estão precisando do trabalho pra poder voltar ao trabalho e é uma coisa foda, né, mano? É uma coisa foda você falar pra não abrir todo o comércio, sendo que as pessoas também agora têm uma ajuda quando conseguem, porque a maioria das pessoas que eu conheço tá lá que não receberam essa ajuda emergencial. Por motivos, tô idiotas, tá ligado? Uns não votaram, uns têm um documento com problema, outros tá escrito nada no motivo. Então, assim, eu só queria deixar a minha opinião aqui, que pra mim poder dormir consciente, pra poder dormir tranquilo, a gente não vai abrir agora, certo? A gente não vai abrir, não vai... Segunda-feira não vai abrir nada, semana que vem não vai abrir nada, daqui a 15 dias não vamos abrir nada e se não abaixar os índices da cidade de São Paulo, nós não vamos abrir tão cedo, beleza? Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Espero que quem tá do outro lado, que seja comerciante também, enxergue esse ponto de vista, que daqui a pouco, rapaz, se você abrir muito cedo, você não vai ter pra quem vender também. Você não vai ter pra quem vender, porque as pessoas vão estar se contaminando na rua dessa forma que tá sendo feita. Eu não concordo com essa forma, eu sempre desconfiei do Estado, sempre desconfiei do establishment, tá ligado? E eu... É nítido que eles estão sendo pressionados nesse momento. É nítido que eles estão sofrendo uma pressão pra abrir dessa forma, principalmente com a questão do shopping center. Você viu, se fez o rodízio, as pessoas encheram os ônibus, teve toda essa consequência. Quantos pais de família e mães de família não vão morrer por causa disso? Pra privilegiar quem? Quem saiu ganhando com esse aumento dos ônibus lotados e os carros dentro de casa, né? Então, vamos pôr a mão na consciência, beleza? Coloca o seu comentário aí, por favor, dê seu ponto de vista, tá? Ajude o canal aí, compartilha, apoia e tamo junto. É nóis! e aí,pinosa...